Estrala 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 As meninas da rebeira do sado, é que é? Lá vão na terra que as olhas dos pés As meninas da rebeira do sado, são como as ovelhas Vem, garrapate-se atrás das ovelhas, e estrala Bom, bem, o sorvete vai no ar e a rebeira fica todo queimado Não há ninguém, não vai mais bem Há as meninas da rebeira do sado, é que é? Lá vão na terra que as olhas dos pés As meninas da rebeira do sado, são como as ovelhas Vem, garrapate-se atrás das ovelhas Vem, garrapate-se atrás das ovelhas Vem, garrapate-se atrás das ovelhas Estrala A bomba e o foguete vai no ar e a rebeira fica todo queimado Não há ninguém, não vai mais bem Há as meninas da rebeira do sado, as meninas da rebeira do sado, é que é? Lá vão na terra que as olhas dos pés As meninas da rebeira do sado, são como as ovelhas Vem, garrapate-se atrás das ovelhas Era um daqueles dias bem chalados, é que o sol batia forte nas cabeças As meninas viram quem estava apanhado e disseram nunca mais cá aparecer Mas voltei e entre tive-me a bailar com três Queriam que o foguete vai no ar e a rebeira do sado, é que é? Lá vão na terra que as olhas dos pés As meninas da rebeira do sado, são como as ovelhas Vem, garrapate-se atrás das ovelhas Estrala Pomba e o foguete vai no ar e arrebenta fica todo queimado Não há ninguém, não vai mais bem Há as meninas da rebeira do sado, as meninas da rebeira do sado, é que é? Lá vão na terra que as olhas dos pés As meninas da rebeira do sado, são como as ovelhas As meninas da rebeira do sado, são como as ovelhas